Salve rapaziada, sejam muito bem vindos ao meu canal e hoje vamos estar dando continuidade na série Cheater Analisa E no vídeo de hoje vamos estar reagindo que na minha opinião é o melhor AWP do Crossfire, o menino Miljais Então já sabe né, vai deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito ativa o sininho de notificação Porque eu posto vídeo aqui todos os dias ou quase todos, eu sei que eu falhei esse dia aí, tá bom? E enfim rapaziada, antes da gente começar o react, eu quero falar pra vocês aqui sobre TeamSpeak Pra quem estiver precisando aí de TS3 ou algo do gênero, o Conexus Host, eles tem planos até mesmo de 4 reais E com o cupom Pãozinho você ainda recebe mais 20% de desconto na sua compra, certo? Acessa aí o link na descrição, dá uma olhada lá, valeu meu querido E é isso, bora pro vídeo Bora lá menino, x3, já sabe que vai ser plantado Acessa, ainda no backup aqui já tem informação que estão os 3 meados provavelmente Esse chinês pau pra caralho Pega o primeiro, ele é muito tranquilo, cara, ele é muito calmo Joga muito esse garoto, joga muito Vamos lá, marcando o meio Só ligou o primeiro, pega o terceiro ali Cara, na moral, cara, ele é muito bom, velho Olha isso, abriu um fundo B sozinho, velho Ele é muito bom, cara Não dá, velho Meusias não dá, velho A precisão e a calma que ele tem pra jogar, olha isso Ele joga agressivo, mano Ele não tem medo, não tem medo de ruxar Lá vai de novo, velho Ele pega o primeiro, recua O segundo E continua Ele continua agressivo Ele poderia ter pulado pra janela, voltado pro bomb Mas mano, o Miojas é muito agressivo, cara Olha só, mano Ele é muito tranquilo, cara Se botar ele em qualquer bomb sozinho, cara Pode ter certeza que ele leva pelo menos uns dois Vamos tirar o ruxo ali Consegue pegar Caralho, ele deu espeto, maluco Olha só, ele continua agressivando Foda-se, mano Sumiu já Pegou um tubu É isso, cara Ele é muito rápido, cara Olha só, mano É muito tranquilo Olha o flick, olha o flick Não dá, velho Não dá, não dá, cara Ele tá dando um backup B, ó Ele já tá sozinho no B, velho Dando backup O time dele tá atrasadíssimo, cara Olha isso Pra fazer a cara com X5 Mesmo assim, cara Vamos ver aqui Um X3, velho E como o cara Tipo, ele... Mano, na moral, cara Olha esse flick, família Prestem atenção nesse flick, ó Porra Porra Vocês tão me entendendo? Ele não é qualquer um, mano Passou na smoke Será que pega outro? Seguem fazendo um macaquinho Cara, ele é muito bom, velho E olha só Ele vai agressivando, cara Ele poderia ter ficado o ponte ali, tranquilão Mas ele vai W, mano Foda-se E W, mano Nossa senhora, cara Ele é muito bom, velho Vou ver o posto Já tá fundo B Deve tá D A distância, cara Que ele deu um tapa no moleque O cara tava meando Nossa, mano O Will viu o bicho ali O Will viu muito bicho agora ali Olha só, velho Aí é muito tranquilo, cara Tá ligado? Mano, não dá, velho E ele não tem medo de jogar Tá ligado? Caralho, cara Ele dando backfile Mano, é só a coach que é a famosa crocância É a crocância É só muito tranquilo, velho E não é esses AWP freio que vocês veem, ó É AWP agressivo É coisa boa, mano Cara, o Minjas é um cara que, tipo Eu conheci ele Tipo Eu sabia que ele era a reserva da NNTZ Tudo Que jogou na G3X Então, cara Quando eu comecei a jogar com ele Tá ligado? Tipo Vê a forma com que ele joga Com que ele pensa Mano, olha isso Cara Eu vi que ele, tipo Ele tinha um potencial Que literalmente tava sendo desperdiçado Tá ligado? Porque, tipo Porque nenhum time da Elite, velho Deu a chance pra ele jogar, mano Tá ligado? Só deixavam ele lá de reserva na NNTZ Tudo E, tipo A última Celso que teve ele jogou O time dele ficou entre os 8 Tudo Mas eu acho que não Que ele ficou entre os 8 Cara, olha isso Tipo Por que que eu falo que pra mim Ele é o melhor AWP, velho? Porque, tipo Isso aqui não é o 100% dele Tá ligado? O que vocês tão vendo aqui Não é 100% dele, velho Porque, cara Eu tenho certeza que se ele tivesse na Elite, mano Ele ia começar, tipo A realmente focar no jogo e tudo Isso aqui, tipo Ele não é o 100% que ele joga Vocês não tão me entendendo, velho Ele é surreal assim Mas, mano Não é o 100% É absurdo, velho É absurdo, mano Tem que vai ter muito fanboy falando Ah, Goken Ah, DG e tudo Só que, cara Humilde é esse, tipo Eu falo dessa forma pra vocês Que não é o 100% Porque, igual eu falei, cara Eu joguei com ele e tudo Conheci, eu conversei muito com ele E, cara Ele simplesmente, tipo Só entrava num jogo Pra treinar com o time Pra jogar um camp Alguma coisa Ou quando alguém chamava ele Tá ligado? Ele não era o cara que ficava, tipo No DM e tal Se focando o mira Essas paradas Ele jogava um ou dois DM Assim, no máximo, cara No máximo E é isso daí que vocês tão vendo, cara Então, tipo assim Ele não é o cara que, tipo Comia o jogo o dia inteiro Como muitos, velho O Miljans é muito diferenciado, cara Acho que, tipo Ele é um talento Que foi desperdiçado, tá ligado? Ele é um talento Que foi muito desperdiçado, velho Cara, olha isso, gente E aí, na moral, velho Eu vou voltar De verdade Olha a silência, cara Olha o flick dele, cara Um flick Olha o segundo flick Mas Cês tão me entendendo, velho? Pô Imagina esse cara Num time profissional Treinando Todos os dias Em alto nível Tá ligado? Recebendo só pra jogar, velho Que que ele não ia virar? Não tem como, velho Não tem como Não tem como Pra mim Vocês podem falar o que vocês quiser Mas pra mim, tipo Eu tô falando Porque eu conheci Eu vi que, tipo Ele é diferente, cara Ele é diferente, tipo De qualquer outro Alpe que eu já tinha visto E jogado Tá ligado? O Mil já Ele é um talento Assim Surreal, velho Surreal mesmo E, rapaziada É o seguinte, mano Vamos fazer o seguinte No primeiro link da descrição Vai estar o vídeo dele completo E eu quero que todo mundo Que todo mundo vai lá E comenta Hashtag Volta Mil Só isso, mano Só comenta lá Vamos encher o vídeo dele De comentário, velho Na moral Porque, cara Isso daqui, velho Isso daqui, mano Na minha opinião É o melhor help do Brasil, velho Não tem como Porque isso aqui Não é o 100% dele Ah, pãozinho Mas é vídeo de freg É vídeo de lance Você mesmo disse Tipo, pra não ficar se iludindo E tudo mais Só que, cara Ele faz esse tipo de jogada Em toda partida Que ele joga, cara Tá ligado? Não é em uma ou outra O estilo de jogo dele, cara É diferente Porque, tipo assim Ele não tem medo Tá ligado? Tipo Ah, eu errei um tiro de alpe Eu vou recuar tudo Ou algo do tipo Pra jogar com o meu time Não, velho Puxa coach Ele vai pra cima Desert vai pra cima Foda-se, mano Que é S, flick É tudo, velho É tudo E fora que também, tipo Ele joga bem De AK também É que lógico Como é vídeo de freg E ele por si só Prefere os lances dele De alpe Ele não coloca tanto lance De AK Mas ele também é um excelente AK, velho Ele tem mira pros dois Tá ligado? E, cara A noção de jogo dele Também é muito boa É muito boa Então, rapaziada Vão lá Comentem Hashtag Volta mil Será que a gente vê ele Nesse primeiro split De 2021 Disputando acesso Novamente Pra talvez subir Pra uma elite aí Então, mano Comentem bastante lá, velho Vamos encher o saco Vamos fazer barulho Porque, na moral Miljas é um cara Sensacional E, lembre-se Se tiver precisando de TS Conexos Host Dá uma passada lá Acessa o link da descrição Tem TS a partir de 4 reais E com o meu cupom de desconto Você recebe mais 20 fucking por cento Beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Caso você não seja inscrito De deixar o like aí Pra apoiar, pra fortalecer Não custa nada É de graça Você me ajuda E amanhã tem vídeo de ranked Fui E amanhã tem vídeo de ranked